Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um recebido que eu tive da Acrylex, essa caixa gigante, muito pesada, aí eu tava muito ansiosa, então já abri meu primeiro recebido, na verdade, é, isso aí, ai, adorei. Então, vai da Acrylex, essa caixa gigante, e eu vou abrir. Eu já tinha visto ela, olha gente, ela veio recheada, não dá para mostrar que isso aqui veio com muitas tintas e tudo mais, ó, aqui tem um pouquinho também, para acessar o site, eu vou mostrar um por um do que veio. Veio uma massinha de modelar da Acrylex, não, não vou falar que é da Acrylex, cor azul, então, ó, veio uma massinha, veio papel machê, veio um corretivo líquido, veio uma, ai gente, eles já me deram uma caixa dessas, foi em julho, julho, sei lá. Que veio com uma tesoura dessas, azul, ai gente, eu amei, é muito boa. Ó, essa aqui. Ai, me deram. Gente, eu vou pegar tudo fora da ordem, tá? Tinta fosca para artesanato, cola para EVA, Primer para metais, PET, PET, PET e vidro, a base de água, acrileto, ó. Então, é essa aqui. Aí, veio um lápis, HB número 2. HB número 2. Veio dois pincéis. O 12. E o 12. Não, não é isso que eu tenho que ver. O 51, 50? Sei lá. Ó, veio um pincel assim, e um assim, ó. Dois pincéis. Veio tintas, é, ó. Cristal Color Ervelo, pigmento, blá, 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 jelly. Então, ó, veio essa verde brilhante, não sei se dá para ver, mas ela é brilhante. Veio uma rosa metálica. Ah, tá. Essa aqui é jelly, que é a brilhante. Essa aqui é a metallic. Metallica. E essa aqui é a brilhante, mas é normal. Ó. Essa aqui é vermelha, rosa e verde. Deixa eu ver se tem mais, tem mais. Essa aqui é a glitter. É muito linda essa, gente. Amei. Aqui mais. Ah, tá. Tem uma cola em bastão. Não preciso mais comprar para o ano que vem. Então, ó. Ela é bem pequenininha, ótima para colocar no estojo. Aí tem um apontador, que está com cara de cibone. Nunca experimentei ele. Ó. Bonitinho. Agora eu vou começar com as coisas melhores. Então, ó. Canetinha hidrográfica, marcadoras, seis unidades. Giz de cera curto triangular. Ah, tá. É assim, ó. Quadradinho. Trimular. Olha isso. Então, tá. Veio o biocaneta hidrográfica, mas essa aqui é grande. Não, a calça, tampa ventilada e ponta jumbo. Parece ser boa. Seis unidades também. Aqui. Vou abrir. Gente, se vocês... Não, melhor não. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando cada coisa, comenta aqui embaixo. Se não, também, comenta aqui embaixo. Então, ó. Canetas. Tempera guache lavável. Cinco potes... Cinco potes plásticos. Então, a tinta. Não vou precisar mais comprar. Da... 15 ml cada. Então, vem as cores básicas, né? Azul, preto, amarelo, verde, vermelho e branco. Amei! Ai, gente, eu fiquei apaixonada por essas duas tintas que vieram. Uma é tempera guache fantasia metallic. Eu não sei se dá pra vocês lerem, mas elas são muito metalizadas. Muito perfeitas. Eu tô apaixonada. E veio uma, que é a tempera guache fantasia glitter. Olha isso aqui, gente. Não dá pra focar, focar. Perfeita. Amei! Nossa, que grande. Meu primeiro giz. Esse aqui é 12 unidades. Vem um giz enorme. Eita, poxa. Olha o tamanho. Olha isso, gente. É um giz de cera. Vem várias cores. 12 unidades. 2 cores. Bem pesado também. E a última tinta é brilhante. De scrapbooking paint. Tinta confeite. Arte tint. Ó. Cada coisinha desse tem uma tinta. Ó. Vou abrir rapidinho. Ó. Essas tintas brilhantes. Muito lindas. Tem de várias cores. De várias. Tem um de coraçãozinho. A gente tem de estrelinha. Muito fofo. Aí veio isso aqui. Que eu não sei o que é. Ah, tá. Mostrando os kits de massinha. Kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, kit 5. Isso aí. Veio um livrinho. Acho que explicando cada coisa como é. Ah, é muito legal, gente. Adorei esse. Ó. Ó. Tô mostrando falando giz. Muito legal, gente. Tá falando de cada coisa. Giz de cera triangular. Meu primeiro giz. Massinha de modelar. Muito legal. Tempera guache. Aquarela. Ai, gente. Amei. Eu vou ficar dando isso aqui o dia inteiro. Nas férias. Olha aqui. Adorei. Fala de cada produto. Que veio. Tem uns que não veio também. Que também fala. Lápis de cor. Amei, gente. Borrachas. Contadores. Amei essa fichinha. Ah, gente. Tem também aqui uma borracha. Acredito lá que se... Tava aqui eu nem vi. Ó. Essa borrachinha aqui. Ah, é bem gostoso. Aí com isso aqui. Nossa, também é dois. Manual de modelagem. Volume 2. Projeto escolar. Projeto escolar. Contos de fábulas. Siga. Ah, tá. É pra você, tipo assim. Fazer... Vou fazer um coelhinho. Aí você segue os passos. Olha que legal, gente. Aí tem passo 1. Passo 2. Passo 3. Passo 4. Até formar. Coelhinho. Adorei. Vou fazer. Vou tentar fazer com toda... Com azul mesmo. Adorei. E a... É. Só isso. Esse. Mas aí eu amei. E atrás você citou as redes sociais deles. Também. E tem o último. Que é esse aqui. Não veio. Ah, tá. Manual artístico para educadores volume 6. É o último que tem. Que top. É tipo o manual de modelagem. Só que é de outras coisas. Não. É por isso que eu entendi. Como é que eu vou achar uma página. Que legal, gente. É ensinando você a fazer várias coisas. Para essas férias. E vou fazer tudo. Tudo isso. Adorei. Então, gente. É isso que veio. Aquele Lex. Muito obrigada. Muito obrigada também. Na outra que você me mandou. Eu amei. Com certeza. Vou usar a maioria. Coisas eu vou levar para a escola. Amei. Então, muito obrigada. Um beijo. Se inscreve no canal. E até a próxima.